Olá meus amigos, no nosso canal, Pastor Ivo Rodrigues Oficial, esse lugar que você está vendo é o local onde tinha o tanque de Bethesda, e aqui também funcionava, acho que eu estou na parte final dele aqui passando dentro dele, eu estou literalmente dentro dele aqui em Israel, Jerusalém, nesse local aqui e aqui nesse local também, teve a casa da mulher chamada Ana, que foi avó de Jesus, a mãe de Maria e hoje esse território, esse pedaço pertence aos franceses, aqui ó, estou mostrando tudo aqui nesse local onde tinha muitas pessoas que ficavam reunidos, estou aqui em cima, o local olha, estou mostrando aqui todo o local, como é que está o local hoje, é justamente esse aqui, tanque de Bethesda ao de 38 anos, o paralítico esperava o agitar das águas, é aqui ó, nesse local, justamente nesse local aqui, aqui ó, embaixo, mais outro departamento, olha as pedras, aqui tinha casa aqui casa tanto aqui embaixo como em cima, é um local muito interessante, estou mostrando todos os detalhes vídeos que talvez você nunca viu, nem nas novelas, nem nos filmes da forma que eu estou mostrando então você que está acompanhando a sério aqui ó, são pedras pedras ó, são pedras, vou descer, vou descer agora embaixo, estou na parte de cima, já filmei a parte de cima da que eu estava, eu estou descendo, para você ver, eu estou te mostrando todos os detalhes, que é coisa inexplicável, 38 anos, que ele paralítico esperava o agitar das águas, ó, olha o tipo das pedras da porta, quer dizer, ó, aqui é uma casa, uma porta viu gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito, muito forte, muito forte aqui, ó, forte aqui, outro local, tudo gente, eu estou dentro, eu estou dentro do tanque, aqui é onde é que descia, vai mais para o fundo aí, onde é que tinha gente que morava, era casa, estou subindo, ó, aqui, todo, todo local, aqui é uma porta, salões, estou subindo, olha aí o local, estou subindo, para mostrar para você todos, estou aqui na parte de cima, esse é o vídeo 2, sobre o tanque de Bethesda, ó, olha isso, é isso, estou subindo, o pessoal agora vai entrar na igreja, aqui ó, tem uma igreja francesa, olha ó, o território francesa, como eu mostrei, aqui é muito, muito forte isso aqui, muito forte, realmente, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, na entrada da igreja, ok, olha, na entrada da igreja.